O primeiro ponto é este. Não é amigo da liberdade quem pensa que o direito pessoal ao bom nome, à palavra, à imagem ou à intimidade, pode ser ignorado ou esprezinhado. Não é amigo da liberdade quem pensa isto. Segundo, não é amigo da liberdade imprensa quem a entende como um direito irrestrito, não escrutinável à luz de outros direitos fundamentais. Não é amigo da liberdade imprensa quem pensa assim. Terceiro, não compreende plenamente a liberdade de pensamento e opinião quem quer limitar draconianamente a esfera da informação e da opinião com base em critérios de alegada suscetibilidade. A confrontação das opiniões há de tolerar algum exagero de qualificações ou linguagem e a informação do público sobre matérias relevantes há de justificar alguma redução da margem de privacidade, designadamente de figuras públicas. A liberdade de expressão é um bem suficientemente precioso para tolerar alguns excessos de adjetivação entre contentores ou alguma perda de privacidade protagonistas. Não é, portanto, amigo da liberdade de pensamento e opinião quem a quer sujeitar a critérios de suscetibilidade pessoal. Quarto e último ponto. Faz parte da liberdade de expressão, e não de direitos pessoais distintos dela, o direito específico de resposta e retificação. Isto é, o direito de qualquer um, indivíduo ou coletivo, em, como se diz, igualdade de armas, contrapor a sua visão ou versão das coisas àquela que, envolvendo os média, produzem. Este ponto, aliás, parece-me absolutamente capital. O direito de resposta e retificação está no artigo relativo à liberdade de expressão e informação. E é um direito de expressão e de informação dos sujeitos. Não é um direito de personalidade do artigo 26 da Constituição. Este direito de resposta é distinto do direito à reparação por danos eventualmente sofridos. Este direito de resposta é um direito do próprio a exprimir os seus pontos de vista e a informar o público acerca deles. Ele, direito, não depende nem pode depender da avaliação dos média em causa sobre a verdade das versões apresentadas, mas também não pode significar o fim da autonomia editorial dos média.